Música Onix é uma pedra de cor preta que representa resistência e foi a inspiração para o nome do projeto que começou com o estudo da lei 10.639 que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira dentro da grade curricular dos ensinos fundamental e médio e que agora segue para mais uma etapa com a exposição que homenageia personalidades e griôs do Vale do Paraíba. Para mim particularmente e para toda a juventude que está aqui mostra a importância principalmente na autenticação de como que o negro e a negra que está representada aqui nessa exposição foram importantes na construção de personalidade e autoestima para várias pessoas. O significado da palavra resistência tem ganhado força nos últimos tempos, tanto no cenário político quanto no social e para a idealizadora do projeto a necessidade da luta é uma constante. A resistência é fundamental, resistência e também a questão do empoderamento, principalmente das crianças negras. Essas crianças, adolescentes, eles têm que se empoderar para saber que eles têm um lugar, eles têm que conquistar o seu lugar, eles merecem ocupar os seus espaços. Personalidades de todo o Vale do Paraíba são homenageados na exposição. Entre eles está o seu nego, mestre de Moçambique, eleito mestre da cultura viva 2013, que trabalha com crianças no Jardim Pedramar, ensinando a importância de respeitar o próximo. O respeito, a educação é muito bonito. Vocês querem chegar, igual um falou para mim, mas para mim chegar, eu digo, filho, é tão simples de você chegar onde eu estou aqui hoje, falando com você. É você ter educação, respeitar o próximo, seus amiguinhos da escola. A primeira mulher presidente da Câmara Municipal está entre a lista de homenageados. Lucimar Ponciano, que é também a primeira negra a assumir o comando do Legislativo, ressalta a importância da igualdade social. E nós devemos sim fazer a promoção da igualdade racial no foco de valorizar a pessoa humana, mas não ficar distante da potencialidade do empoderamento da pessoa de cor preta, porque ainda existe, infelizmente, o preconceito enraizado na sociedade, não só de caniência, mas na sociedade brasileira. A pequena Vitória, sobrinha da vereadora, fala como se sente ao ver a tia ser homenageada. Feliz com a minha tia, por ela ser feliz. Além das fotos que homenageiam esses personagens e griôs do Vale do Paraíba, a festa contou com elementos característicos da cultura afro, como a roda de jongo e muita música, que retrata a alegria de um povo que luta, infelizmente ainda hoje, contra o preconceito. Olha, o preconceito é algo presente, é algo que faz o negro sofrer. Eu falei pra minha filha hoje ainda, só sabe o que é preconceito quem sente ele na pele. Oi, Tchau! Oi, Tchau! A CIDADE NO BRASIL